Música Estamos de volta com o programa Revista do Campo, agora falando aqui da estância São João, que fica encostadinha em barretos aqui, logo atrás do Parque do Peão, famoso Parque do Peão. A estância São João, que é propriedade do nosso amigo Olivardo Silva, um homem que gosta de muita moda de viola, e aí, falando de moda de viola, de música raiz, nós estamos aqui com dois caboclo da terra, dois amigos nossos, já de, para falar a verdade, mais de 10 anos, que é o Salles e o Guilherme, e aí de outras rodas de viola, que são daqui de Barreto, viu gente? Salles e Guilherme, sejam bem-vindos, viu rapaz? Muito obrigado, Guilherme, é um prazer não estar com vocês aqui. Prazer é nosso, estar com uma saudade danada de vocês, dessa viola boa aí do Guilherme. E aí te conheceu o Guilherme, gente, deixa eu contar aqui uma história, ele arca boquinho novinho, tinha 10 anos, já estava com a viola no peito, hoje já acabou com o Barbado, com 22 anos, né? Você está fazendo o que? Você está estudando, velho? Estou, estou estudando, estou no quinto ano de Direito. Ô rapaz, que coisa boa, né rapaz? Tem que estudar, né? E pegou gosto pra coisa, né? Claro. Mas a viola você não arca de jeito nenhum. De jeito maneira, o que é isso? Onde tem roda de viola você está lá, né? Estou dentro. E aí sempre acompanhando o pai também, que já pôs na trilha do mesmo jeito, né Salles? A gente é da roça, vocês sabiam, mas uma coisa verdadeira que a gente tem na vida é esse orgulho de vir da roça. Eu sempre digo isso, porque na verdade isso tem dentro da alma, isso é de família, e é isso aí, é aquela... eu tenho orgulho de ser caipira, isso aí eu digo com a boca cheia. Quando a gente fala isso, a gente sabe que é verdadeiro, porque eu também tenho, viu rapaz? É o orgulho, viu rapaz? Bom, vamos começar a cantar, vamos tocar, vamos fazer o quê? Isso aí que manda, vamos cantar uma moda boa aí, isso. Vamos fazer o doutor e o caipira. Opa, que eu acho que é mais ou menos a história, então. É, mim e do Guilherme. Sua e do Guilherme, rapaz. Eu acredito que pode até ser, Jodinho. Vai cair bem, vambora. Vamos lá, Gui. Goiânia e Paranaense, né? Goiânia e Paranaense. Bora. Eu dou motivo pra me chamar de caipira Mas continuo lhe tratando de senhor Eu não me exango, pois não disse uma mentira Pelo contrário, isto até me dá valor Sua infância foi lições de faculdade Na realidade hoje é um grande doutor Não tive estudos, minha escola foi trabalho Desbravando meu sertão no interior Foi importante eu ter feito esta viagem Pois conheci esta frondosa capital Estou surpreso vendo tanta aparelhagem Para o senhor tudo isso é normal Sou um paciente que o destino lhe oferece Não me conhece como um profissional Aonde eu moro o senhor se sentiria Tome, eu me sinto aqui nesse hospital Lá eu domino aquele incêndio alastrado E sempre um raio deixa fogo no espigão Se der um golpe em um jato bairado Eu sei o lado que a árvore cai no chão Sou especialista em mata-budos e porteiras Sei a madeira que se usa pro morão Vamos comigo ver meu mundo ao céu aberto Onde o trabalho também é uma operação Todas as vezes que me chamam de caipira É um carinho que recebo de alguém É uma prova que a pessoa me admira E nem calcula o prazer que a gente tem Doutor, agora nós já somos bons amigos Vamos comigo conhecer o meu além Para dizer que sou caipira na cidade Mas lá no mato eu sou um doutor também E de fato é, né, Salles? Com certeza O caboclo que nasce na roça conhece tudo isso E quem nasce ou quem, enfim, vive lá Ou tá passando por lá sabe o que nós estamos falando, né? Com certeza, é muita experiência do mato, das coisas, das aves, dos bichos E na verdade é uma faculdade Com certeza, e é muita coisa verdadeira, né? Sem dúvida, né? Coisa verdadeira, da saudade, né? Muita Pra quem viveu, passa por lá O caboclo simples, o caboclo da roça, o caboclo verdadeiro Hoje em dia nós estamos precisando disso É, com certeza, rapaz Mas é, é realmente, o caboclo conhece as coisas da roça De fato ele é um doutor, né? E aí eu acho que esse título dessa música aí do Goiânia do Paraná É interpretado muito bem por eles E vocês fazem muito bem também Acho que cai mais ou menos, cai bem pro seu e pro Guilherme, né? É Porque o Guilherme hoje quase um doutor, né, Guilherme? É Vocês fazem bastante show, Salles? Como é que é? Então, a prioridade é a faculdade do Guilherme, que tá terminando esse ano Então a gente tem atendido o pessoal Não estamos procurando trabalho, assim, né, de música Mas, finais de semana sempre tem alguma coisa pra fazer Na medida que pede, vocês vão atendendo, né? Isso, isso Muito bem Então tá, pão Ó, gente, nesse papo gostoso aqui com Salles e Guilherme Pai e filho, os dois aqui de Barretos Amigos nossos de tanto tempo O programa Revista do Campo desta sexta-feira Já vai chegando ao final de mais uma edição Muitíssimo obrigado pela sua audiência Obrigado pelo carinho Lembrando que na segunda-feira que vem Estaremos de volta às oito da noite Aqui pela RIT Se o nosso bom Deus assim permitir Grande abraço a todos Até lá E nós vamos terminar agora com o que, Salles e Guilherme? Então, vamos cantar um Não saindo da linha da viola da origem caipira Mas um pagode que é um ritmo mais alegre Vamos dizer assim É... Vou aonde tem amor Vamos lá Vamos? Bora! Vou aonde tem amor Aonde tem onde eu não quero ir No lugar que tem viola Eu chego e não quero mais sair Não tenho divertimento Estou vivendo contrariado O desprezo da morena Deixou meu coração machucado Até o pé de rosa branca Está murchando e não dá mais flor Parece que adivinha que já morreu Nosso grande amor Vou aonde tem amor Aonde tem onde eu não quero ir No lugar que tem viola Eu chego e não quero mais sair Ai, troca do meu amor A morena fez só ingratidão E a malvada tristeza Veio morar no meu coração Não faço mais serenata Vivendo assim não tenho alegria Vou-me embora pra bem longe Viver no meio das cantorias Vou aonde tem amor Aonde tem onde eu não quero ir No lugar que tem viola Eu chego e não quero mais sair A saudade me maltrata Quero rever o meu povo amigo Se Deus quiser amanhã Estarei nos braços do amor antigo Vou rever a minha gente Aqui eu não posso mais ficar Se eu não for o quanto antes Esta saudade vai me matar E o que eu não quero mais выпré E o que eu quero ler